Um vídeo novo está prestes a começar. Deixe seu like se gostar e não se esqueça de se inscrever no canal. Aproveite. Seja bem-vindo a mais um vídeo de Pokémon GO, senhoras e senhores. É segunda-feira e eu me vesti direto pra saltar um banco. Bora! Ai, ai, a beleza de uma roupa preta. Como eu fiquei um tempinho sem postar vídeo, o vídeo de hoje na verdade serve mais pra mim fazer um resumo de como foi o meu evento aéreo, né? O evento de Pokémon Os Voadores estava aparecendo e tinha uma porrada de Charizard que era bom pra Dust e Doce GG. Não tem tanta gameplay, mas é mais um resuminho. Até porque a gente tá perto de um próximo evento que eu vou falar mais tarde com vocês. Tá, mas antes de falar dessas coisas, alguns ovos chocam. Eis que... A gente começa com um ovo de doce e um ovo de dois. Esses aqui estavam na boca de chocar muito tempo atrás. Vamos ver o que que vem. Olha lá o Absol. O Lavitar. Aceito. Gosto. Gosto. Um ovo de cinco, um ovo de sete. Entendeu? Todos eles estavam bem próximos de chocar, né? Só... Não tava com a mesma distância. Tá, Irogri. O Mews. E aí no ovo de sete, que é o ovo do evento, né? Vamos ver o que que vem. Emalgazinho? Ah, Mantique. Mé. E mesmo que já não seja mais tão hype como era antigamente, né? Parece que passou cinco anos. Na verdade foram alguns dias, né? Mesmo que já não seja tão hype como eram alguns dias atrás, senhoras e senhores. O Megalatias e Megalatios ainda estão nas raids. E é bom ir fazendo, né, menino? No meu caso eu não vou fazer. Eu sigo fazendo ainda, né? Uma raid aqui, outra ali, pra dar animada no rolê. E também pegar Mega Energia. Pra ser sincero, eu tô falhando muito em raids de láteos. As pessoas me chamam muito pra Megalatias. Talvez seja porque é a mais difícil. Tanto é que essa aqui, essa raid tá sendo feita em Nova York. Porque aí eu não sei se a pessoa tá morando lá, ou se ela falava de APS. Sei que o convite veio e eu falei, vamos, 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 para, né? Então eu corro o risco aqui, que é um benefício, né? Na verdade nenhum risco de pegar uma láteos americana. Entendeu? Já falando em inglês, Yankee, passando mostarda no hot dog, fingindo que é o único recheio aceitável. Entendeu? Diferente do Brasil, que o hot dog parece um prato comercial. Basicamente é quase uma refeição inteira. Se deixar até feijão, o povo coloca, entendeu? Fingindo que é chili. Coloca feijão e pimenta, não, o recheio é chili. Mas na verdade é feijão, né? Mas o pessoal já dá uma engramelada que a gente adora um gringo. Aí se internacionalizar a coisa, fica mais legal. Entendeu? Eu tô só falando fatos do brasileiro. Por que eu tô falando isso no meio de uma gameplay de Pokémon GO? Eu não faço a mínima ideia. Fora senhoras e senhores também, esse Mega Anfaros tá aqui. Era pra ser um Mega Charizard. Porque, enfim, né? Lembra que vai fazer bem se você conseguir uns bônusinhos de Doce GG com Mega Evolução, né? Com nível de Mega Evolução do Pokémon. Aí todo dia eu Mega Evoluo alguma coisa, entendeu? E aí eu tô focando no tipo Dragão, pensando no Axio, da GoFest e, sei lá, em qualquer outro Pokémon e evento do tipo Dragão. Que são, então, entre os Doce GG mais difíceis de conseguir. Porque, geralmente, o tipo Dragão é mais raro, entendeu? Você vê por aí, por exemplo, Dratine, Deino, Beigon. Essa galera aí é um Doce GG mais tenso pra conseguir. Então, tipo Dragão vale a pena, entendeu? Fora alguns Lendários e outras coisas, né? Se bem que Lendário não vai ter bônus de Doce GG, eu acho, né? Ele já, geralmente, vem por Raid, né? Então, por Raid vai vir mesmo. De qualquer jeito. Aí, isso veio a Latias. 100% não é que eu já bezoiado no IV na hora que ela tava falecendo, né? Na hora que ela pereceu. Tem todo um roletudo. Olha que beleza. Olha que legal. Olha o Viajante. Quase 11 mil quilômetros de distância da Raid. Mais Mega Energia, novo Pokébola. Ou seja, não vai ficar nem ferrando. E essa Latias que não é Shine. É, legal. Sim, tinha um nível horroroso. Aí, o Doutor Estranho, hein? Multiverso da Loucura. Que filme. Que magia. Que feitiço. Não vou falar muito sobre o filme também, que isso aqui não é nem crítica, entendeu? Aqui não é nem Isabela Buscov. Mas, no meu ponto de vista, vou dizer. É uma obra-prima. Eu gostei muito, entendeu? Eu gostei. Não sei a sua opinião. Você pode colocar nos comentários se você gostou ou não. Aí, você deve estar falando. Meu Deus do céu. Isso aí é uma gameplay de Pokémon GO ou é uma crítica de cinema? Você pode se decidir por gentileza, porque esse tipo de confusão fere a nossa amizade. Vamos com calma, pessoal dramático. Entendeu? Tá morando aonde no projeto? Basicamente, tô falando de Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura, porque no dia que eu fui assistir o filme, eu fui até o shopping. Ninguém te pegou, não! E quando eu voltei da sessão de cinema, senhoras e senhores, algo muito legal aconteceu que eu quero mostrar pra você aí do lado da tela. Olha só, olha lá. Olha que legal. Eu tive que parar o carro por causa desse bichinho lindo, que coisa fuma. Gente, é meu primeiro Shiny selvagem de terceira evolução. E olha o CP desse dragão que não é dragão. Tá tentando chegar lá, mas não conseguiu. Só consegue chegar quando o Mega Evolui. Entendeu o preconceito, né? O Pokémon tem tudo de dragão, mas não é um dragão. Aí vem uma palmeira e é um dragão. Que é o Exector de Alola. Também eu mesmo, né? Me conhecido como eu. Ou seja, não dá pra entender o mundo Pokémon, mas a gente finge. Aí, menino, tem todo um rolê porque é um Charizard e Shiny. E eu comecei a tremer na base porque teve gente falando que fugiu, né? Teve umas duas, três pessoas falaram assim, Wesley, o Charizard é Shiny e ele fugiu. Aí eu lembrei que quando o Pokémon é Shiny selvagem, ele existe uma grande possibilidade de fugir. É uma grande possibilidade, também não vou ser exagerado, mas existe sim uma possibilidade dele fugir. Não é 100% de captura, pelo menos, né? Dado alguns recentes acontecimentos. A pessoa mandou pra mim um videozinho do Charizard fugindo, assim. E ela até achou que era bug, né? Quando ela foi olhar, realmente o Charizard fugiu. Mas é aquela coisa, né? O meu ficou e é isso que importa. Porque esse Charizard é ch... Mentira, não dá nem pra mentir, é ruim. É muito ruim. Muito ruim de ver. Mas é Shiny e tem um CP alto. E assim, como eu gostei muito dele, existe um mundo até que eu... Tá ali e ele coloca no level 40. Mentira, eu vou fazer isso não. Ah, eu fiquei feliz. Eu te confesso que faz tempo que eu não ficava feliz, assim, entendeu? Com o Charizard dentro do Pokémon GO. Eu dei um gritinho de fãs do Justin Bieber. Entendeu? Uma coisa meio... Au! Eau! Au! Frank Aguiar! Fora! Desculpa. Bom, como eu prometi ontem pra vocês, né? Eu falei que ia falar um pouco sobre esses pokémons, né? Sobre o Arakanid e o... E a Tapu Fini. Então, vamos começar com o Arakanid aqui. Ele... O melhor do Arakanid, na real, é a defesa dele. Ele é um pokémon extremamente defensivo. Então, assim, embora ele fique aqui no rank 71 das defesas aqui, pro PVP é um pokémon bem importante. Mais pra Great League, né? Muito mais focado na Great League. Porque na outra liga você tá vendo que o CP máximo dele é 2065, aí não é muito recomendável, não. Mesmo assim, é um pokémon bem interessante. O que quebra um pouco, na minha opinião, o que deixa ele um pouco, talvez, um pouco menos impactante, é isso aqui. Moveset. Infestação, Mordida de Inseto, aí... Fora os Movesets rápidos, os Movesets carregados, até que tem coisas interessantes. Você tem aqui o Bubble Bean, que é o jato de bolhas, e tem o... o Bug Buzz, que é o zumbido de inseto. Esses dois Movesets até que... esse zumbido de inseto e o Bubble Bean, até que são interessantes, né? Agora, o Mirror Coach não vai servir muito pra ele, não tem muito o que fazer. Agora, o problema dele, na minha opinião, é mais o Moveset rápido, né? O Moveset rápido não tem lá uma grande, grande, grande relevância, eu acho, assim. É o Infestação, é o Moveset que dá muito dano. Mas eu acho que também é o Moveset que faz energia, demorar um pouco pra ser carregada, a animação demora pra ser executada. Então, talvez, atrapalhe um pouco o rolê dele. Eu fiz umas simulações aqui no PvPoke, pra Great League, onde ele é mais interessante, e o Araquanid, até que não tá tão mal assim, sabe? Se você for ver, não é um Pokémon que tá tão mal. Ele até tem matches interessantes. Ele tá meio 50-50, né? Tipo, entre derrotas e vitórias, numa situação de dois escudos. Numa situação em que você tem vantagem de escudo, ele fica muito mais OP, ele ganha muito mais vantagem na maioria dos matches. Mas, numa situação de igual pra igual, empata. Mas ele tem matches interessantes com Pokémons interessantes do meta. Então, você vê aqui, Abomasnow, Swampert, que é um Pokémon da Great League, que aparece com uma certa frequência, Obstagum, que aparece com uma certa frequência, Hypno, Cresselia, Deoxys de defesa, Wishcash, Ninetales de Alola, Umbreon, Meganium, Weirin. Então, assim, boa parte do meta, 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 meta mesmo da Great League, ele leva uma certa vantagem. E isso torna ele, na minha opinião, muito interessante. Um Pokémon que tem vantagem contra boa parte do meta. Então, eu acho que o Araquanid, se encaixa bem com esse moveset que ele tem. Mesmo não sendo lá um negócio que é tipo, UAU, MEU DEUS DO CÉU, que é um negócio equilibrado, que faz ele ser interessante contra boa parte do metagame, que está aparecendo bastante na Great League. Principalmente, matches que envolvem o Weirin e Swampert, que são pokémons que aparecem bastante nessa liga. Então, eu acho que ele é um pokémon que vai ser utilizado. Eu acho que talvez você tenha que preparar, sei lá, um counter dele, um Stamfisk de Galar, alguma coisa assim, ou o Stamfisk de Unova, que consiga counterar um pouco os efeitos do Araquanid. É um pokémon bastante defensivo, é bem tanker, e eu acho que a função dele é mais sobre isso mesmo, entendeu? Tipo, você colocar para colocar contra pokémons específicos do meta. Então, eu acho que em cobertura, ele se encaixa com um pokémon interessante. Aí, a gente fala, senhoras e senhores, agora da Tapu Fini. A Tapu Fini também, ela tem um rolê bem legal dentro do metagame, ela é um pokémon também bastante interessante. Se você ver aí a defesa dela, aqui ó, 254 de defesa, é o ranking 25, ou seja, é o top 25 defesas do jogo, é um dos pokémons mais defensivos que o jogo tem. Dos Tapus, ela é a melhor para PVP, ela é a mais equilibrada para PVP, então é a que mais se encaixa, só que ela também tem o mesmo problema do Araquanid. A tipagem dela é interessante, principalmente para a Ultra e para a Master, onde esse meta de Fada e Água se encaixa melhor, porque tem muito tipo terra, porque tem muito tipo metal, e também tem muito tipo dragão, tem alguns tipo dragão aparecendo nesse rolê todo, assim como também tem alguns tipos lutador que counteram os tipos metal que aparecem. Então, ela é um pokémon que se encaixa bem no meta, só que o problema dela também, está localizado no moveset, ela tem o poder oculto como moveset rápido, e também tem arma de água, esse Water Gun aqui, aí ela tem Surf e Moonblast, que pode ser dois movesets interessantes nela, você também pode variar também, é que o Surf carrega mais rápido, então, talvez seja mais interessante você ter um moveset que carrega um pouco mais rápido, mas eu ainda acho que é possível você conseguir variar entre Moonblast e Ice Beam, por exemplo, para você ter um pouco mais de cobertura, e deixar o Surf de lado, e aí deixar tudo que tem de água nela no Water Gun, na arma de água, não sei se é o mais recomendável, mas talvez seja mais interessante, talvez possa ser interessante, para counterar alguns tipos voador, ou algum tipo terra, se bem que a água já countera a terra, na verdade, eu estou meio que vacilando aqui, porque tudo que ela counteraria, do tipo gelo, ela consegue counterar com o tipo água, só não tipo planta, seria só uma cobertura contra o tipo planta, no caso de Venossauro na outra liga, ou Zarude, se bem que Zarude é metade dark, então, o Moonblast seria a cobertura exata, seria a cobertura mais exata, embora o Ice Beam carregue mais rápido, mas enfim, vai do seu critério, às vezes você encontra algum uso aí, para o Ice Beam, para o raio de gelo, mas ela é um pokémon interessante, principalmente em defesa, aí ela se torna, de uma certa forma, uma espécie de Azumarill da Master, então, vamos ver como que ela se encaixa, nessas duas ligas, primeiro, na Master League, aqui no level 40, você pode ver que, ela também tem, ela perde, na verdade, para muitos matches, no level 40, então, tem pokémons, que são muito mais interessantes, ela fica muito abaixo da média, ela mais perde do que ganha nos matches, e aí, boa parte dos matches que ela ganha, não são, são pokémons que aparecem com uma certa frequência? São, mas não são tão, tão assim, uau, talvez assim, o match mais interessante dela, seja o Dialga, e a Vital, que são dois pokémons que aparecem, com uma frequência um pouco maior, o Ho-Oh aparece, até aparece, mas não é tanto assim, Mamoswine também não aparece tanto assim, agora o Esquadril aparece, o Zacian também, é uma, é um dos pokémons que anda aparecendo bastante, então, dentro desses pokémons, na Liga Mestre, esse é um match interessante para ela, que ela vence, é interessante para ela, aqui também está numa situação de igual para igual, ou seja, dois escudos para cada um dos dois, e aí, aqui é meio level 40 ainda, só que como ela tem uma defesa alta, e vê se equipara, no level 50, colocando no level 50, a situação também não muda tanto, os matches ainda meio que são os mesmos, não é uma, uma diferença muito absurda, inclusive ela deixa de ganhar um match no level 50, só que aí, ainda são as mesmas, situações, né, de que ela ganha, ou seja, ou, aí vital, aí no level 50, não sei por que o Dialga, passa a desaparecer, ou seja, vai ter versões do Dialga, que talvez seja possível dele ganhar, em alguma situação, eu achei interessante o fato dela ter um match, um match maior contra o Kyogre, é, gostei de ver isso, mesmo assim, é um pokémons que, na maioria dos matches, ele pode até perder, mas ele tem, é, contra o metagame, ele tem play, entendeu, contra muitos pokémons do metagame, ele tem play, então eu acho que é um pokémon que depende um pouco de encaixe, é, só que assim, vai ser aquela situação de 880, se você não conseguir encaixar ele contra o metagame, muito provavelmente ele vai perder, entendeu aqui, então, talvez vai dificultar o seu rolê, já na Ultraliga, é, ela também é interessante na Ultraliga, ela é mais interessante na Ultra do que ela é na, na Great, essa Ultra aqui é do level 40, ou seja, descontando pokémons do level 50, por enquanto, ela é mais interessante na, na Ultra do que ela é na Mestre, por exemplo, e, quando a gente só viu os status dela, sem ver como que ela ia chegar no jogo, sem os movesets que ela ia chegar no jogo, ela, dava uma impressão de Azumarill da Ultra, e, desculpa, da Mestre, só que aqui, ela se tornou meio que uma Azumarill da Ultra, né, ela pode, você pode acompanhar, sei lá, de uma certa forma, ela acompanha um pouco a Cresselia, no rolê de defesa, sabe, aí, existe uma possibilidade de ter um time muito defensivo, com dois tankers, tipo a Cresselia e ela, e ela ganha matches interessantes, contra o Umbro, por exemplo, que aparece bastante, o Geratina Alterada, Articuno, Lugia, o Obstagum, Deoxys de defesa, são pokémons um pouco mais difíceis de aparecer, porque nem todo mundo tem quente pra fazer eles, mas, são matches interessantes que ela ganha, e, Stamphysk de Galar também, é um pokémon que aparece com uma certa frequência, e, pra mim, são os matches mais interessantes, Jellicente também, ela tem play contra o Jellicente, Machamp, então, assim, pode não ser, tipo, os melhores, dos melhores, dos, dos, dos matches, mas, eu acho que ela sempre se encontra numa situação bem favorável, um match que me chamou muito a atenção foi esse aqui, é, dela ganhar do, do Monkey de Alola, um outro match interessante também é Melmetal, Melmetal sem Flash Cannon, ela também leva, sem Flash Cannon e sem Thunder, sem Relâmpago, ela leva uma certa vantagem contra ele, dependendo da situação, então, é bem interessante você ver essas coisas, então, é mais um Tunker aí que, é, funciona bem na Ultra, ou seja, ela é um pokémon mais pra Ultra, né, seria uma Azumarill da Ultra, então, a Tapofini é, é considerada a melhor das Tapas por isso, porque ela tem uma utilidade um pouco mais aparente, em cima da outra, aí na Ultra, o Level 50, acho que a situação também não muda tanto, na verdade, muda sim, é, ela perde um pouco mais de match, né, mas, são os mesmos metas, os mesmos pokémon do meta que ela, que ela bate, talvez pode mudar uma posição ou outra, e se tornar ainda mais situacional, mas ela bate em pokémons interessantes também, então, os dois pokémons que estão chegando, do, nesse Festival das Águas, a Tapofini já tá dentro do jogo, né, são mais pra PVP, nenhum dos deles, tem encaixe no metagame pra PVE, então é mais pra quem gosta de jogar PVP mesmo, esses quatro vídeos que estão aparecendo aí na tela, servem pra vocês maratonarem o canal, minhas redes sociais estão na descrição, me sigam principalmente no Twitter e no Instagram, que é onde eu mais interajo com vocês, lembrando, que também tem a plataforma rostinha, também conhecida como Switch, é lá onde eu faço live de Pokémon GO, Pokémon Unite, entre outros jogos lá legais pra streamar, beleza? E um big beijo pra todo mundo, boa segunda-feira, semana tá só começando, aguento a firme que vem chumbo por aí, um big beijo pra todo mundo, e tchau, tchau, valeu!